Os vereadores Fernando Circa e Fabinho Alerta Verbal visitaram a escola municipal professor Firmino Leandro, que de acordo com a Secretaria de Educação, teria sido beneficiada com mais de um milhão e meio de reais para a reforma do prédio, o que incluiria a cobertura da quadra. A escola foi entregue com a obra aparentemente finalizada. Mas e a quadra coberta? Que quadra? Não entregaram a quadra. As crianças ficaram um ano no diocesano, que eles iam reformar toda a escola, que ia ter a quadra, né? Entregaram a escola, vieram inaugurar, a Secretaria da Educação veio e perguntou como a gente achou da inauguração da escola. Eu disse a ela, que inauguração? Não teve inauguração. A gente queria que tivesse tido a inauguração da escola, mas com a escola pronta, com a quadra, com o ar-condicionado, com as cortinas, que nem isso veio. Então, que inauguração? 187 alunos estudam na escola Firmino Leandro. A instituição atua no período integral do primeiro ao quinto ano. Os parlamentares verificaram detalhes da obra entregue em agosto deste ano, verificando algumas possíveis irregularidades. Nas salas, ventiladores, onde, na verdade, deveriam ter sido instalados os aparelhos de ar-condicionado. Esta sala possui o aparelho de refrigeração, porém, está quebrado. As janelas apresentam perigo, pois os vidros estão soltos e enferrujados. O mato na escola está alto. Há também problemas hidráulicos. Esta cozinha, mesmo sem uso, pois falta equipamentos, já apresenta vazamentos. A escola conta apenas com um banheiro para todo o quadro de funcionários. Este banheiro, por exemplo, de acordo com a direção, não foi reformado. Os vereadores explicam o que será feito a partir de agora, por meio do Legislativo. É uma obra de um milhão e meio de reais. E a gente veio aqui ver de perto o que foi feito aqui. Tinha uma promessa que seria feita a cobertura da quadra. Tinha uma promessa também que seria colocado os ares-condicionados. E viemos ver de perto aqui. Não tem a cobertura da quadra. Também não tem os ares-condicionados nas salas. E nós vimos aqui que tem algumas coisas ainda que precisa terminar. Ainda essa reforma não terminou. Tem alguns locais aqui que precisa ser plantado a grama. Tem um local aqui que alaga. Então a gente vai estar encaminhando essas indicações ao Poder Executivo. Infelizmente a gente não achou onde foi gasto um milhão e meio de reais nesses passos. Como a gente pode ver, a quadra deixa muito a desejar. A questão de acessibilidade. Enfim, a gente vai investigar agora para onde foi esse dinheiro. Pedir o contrato, a licitação. E acompanhar. Porque estava prevista a construção da cobertura da quadra. E o que a gente vê é uma quadra simples demais. Um espaço sem árvores que deixa as crianças em condição inóspita para a prática esportiva. Então como é uma escola integral. E esse currículo da educação física é muito importante. A gente vai estar cobrando com bastante ênfase a secretária para saber o que aconteceu com o dinheiro que estava aqui.